Vamos cantar o divino que agora nos lembrou Vamos cantar o divino que agora nos lembrou Louvada seja a Senhora, Mãe de nosso Redentor Louvada seja a Senhora, Mãe de nosso Redentor Entre fitas e promessas, entre fé e devoção Sou rainha dessa festa, rainha do barracão Bem rainha do sairé, mostra toda a sua fé Mãe de toda valentina, tua realeza divina Dança pra galera linda, do meu ponto do Cuxi Dança pra galera linda, do meu ponto do Cuxi Rainha Saraibora, rainha das cores, rainha da fé Rainha da beleza, Deus igual eu nunca vi Dança e canta essa galera, do meu ponto do Cuxi Dança e canta essa galera, resistência, bora ali Dança e canta essa galera, do meu ponto do Cuxi Sou rainha dessa festa, do meu ponto do Cuxi Entre fitas e promessas, entre fé e devoção Sou rainha dessa festa, rainha do barracão Bem rainha do sairé, mostra toda a sua fé Majestada valentina, tua realeza divina Dança pra galera linda, do meu ponto do Cuxi Dança pra galera linda, do meu ponto do Cuxi Rainha Saraibora, rainha das cores, rainha da fé Rainha da beleza, Deus igual eu nunca vi Dança e canta essa galera, do meu ponto do Cuxi Dança e canta essa galera, resistência, bora ali Dança e canta essa galera, do meu ponto do Cuxi Sou rainha dessa festa, do meu ponto do Cuxi Música 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 Música